Assembleia de Deus, sementes da fé, tá vazio? Cadê o pastor? Tá lá fora querido, porque o evento, o culto, ele saiu, vem comigo Fabião Ele saiu aqui de dentro, lá pra rua, tá aqui o pastor, o pessoal tá cantando já adorando ao Senhor As cadeiras estão aqui fora e tudo isso é que você acompanha no Putz Grila agora, segundo bloco, vamos lá E agora aqui ao lado do irmão Pedro, foi um dia na feira, você cantou o homem da mão pulada, não foi? Homem da mão pulada e vamos estar aqui louvando ao Senhor, que é o homem da mão pulada que está aqui no nosso meio Para abençoar todo esse povo que está aqui presente, adorando a Deus, é Espírito e é verdade E agora aqui com a equipe de dança, equipe de adoração da igreja, inclusive estamos dentro da igreja agora, o evento tá acontecendo lá fora Tô aqui com a Kátia, tudo bem Kátia? Tudo, tudo ótimo, tudo na paz do Senhor Amém! Tô aqui com o Diego, ele que é vocalista, faz parte da banda Simeana Adoração É, banda da igreja mesmo Só que enquanto chega o pessoal aqui do grupo, enquanto chega o pessoal que estava cantando e tocando ao vivo lá Vamos fazer o seguinte, só para mostrar e para mostrar o quanto o programa Putz Grila é eclético Temos várias matérias, igrejas evangélicas, igrejas católicas E você vai acompanhar um pouquinho desse remake agora no programa Putz Grila, confira O que adianta ter as riquezas deste mundo? O que adianta ter as riquezas deste mundo? Ou ser honrado por todos se eu não Estiver perto de ti Estar contigo vale mais pra mim Que as dadivas de tuas mãos Só quero tuas bênçãos Se eu tiver tua presença dentro de mim Agora sim, Diego, fala pra mim Eu estava cantando as músicas que vocês estavam cantando Eu estava cantando junto Vocês cantam as músicas em adoração E o que eu acho muito legal na igreja evangélica É que ela se destacou da igreja católica no sentido de De ser mais pra cima, de ser mais alegre Agora a igreja católica também É, igreja renovada Eu esqueci agora o termo que se dá Para a igreja católica Que também está mais animada Agora está cantando bastante E a qualidade musical da igreja evangélica Sempre foi comentada que é muito bacana Eles levam muito a sério a questão da adoração Das músicas E eu achei muito legal que vocês fizeram questão De colocar a música que desde as crianças Aos adultos soubessem cantar também Parabéns Só pra gente ver aqui ao vivo como é a música Vamos lá Menina, na época na igreja eu era... eu ensinava... fazia teatro, né? E eu sei que quem canta na igreja, quem dança, quem faz teatro e os pastores também Sempre estão aí, mas afronta com o bichão, né? Com o diabo Porque você acaba colocando ali sua emoção, seu sentimento E mesmo assim, mesmo sabendo todas essas dificuldades Muita oração, muito amor, muita adoração Vocês vão representar a Deus agora no meio da rua Para toda a população? Para toda a população E eu creio que nós vamos ministrar um louvor, uma adoração Com a glória do Senhor Eu creio que dependendo do que nós estivermos ali adorando Vai atingir muitas vidas E muitas vidas vão ser tocadas, libertas e curadas Em nome de Jesus, eu creio Amém, em nome de... Amém Amém Então, a gente está iniciando essa banda aí Começou mais ou menos com dois integrantes Aí agora chegou um machista, chegou um cara da bateria Então, legal E as meninas também estão chegando, junto com a gente Pode sempre estar adorando A gente só não toca o estilo de adoração Mas também está querendo ir para a do rock Que era do reggae também A gente está querendo adorar a Deus com bastante banda A banda ainda está no começo Ainda está... Tem mais ou menos de formação de banda Uns... Três meses Quase com quatro meses Legal, parabéns Então, está no início A gente está... Vamos trabalhar para a banda estar... Está começando do zero Começando de baixo e para cima E Deus colocando a mão na gente A gente continuando firme na banda aí E agora aqui ao lado da Viviane Que é membro da igreja também Queria que você explicasse um pouquinho O que está acontecendo Graças a Deus Sem chuva Num clima bacana As pessoas de pé já Louvando e adorando o Senhor No meio da rua Muito bacana Conta para a gente, Viviane Então, foi uma ideia assim Que Deus colocou assim no meu coração Para mim estar fazendo esse evento de rua Porque assim A gente faz tantas coisas para o mundo, né Então vamos trazer uma palavra de conforto Para muitas populações Que não vai na igreja Então, na rua A gente pode estar dando uma palavra de amor Estar tirando as crianças Pode falar Olha o pessoal Tirando as crianças da rua, entendeu E isso é o mais importante Os jovens Então os jovens estão curtindo muito isso aí, entendeu Então assim, eu estou muito feliz, entendeu Foi o primeiro ano de evento Eu pretendo dar continuidade a esse evento todo ano E agora eu estou aqui com a Rebeca Tudo bem, Rebeca? Tudo Meu nome é Yuri Eu toco bateria na banda Sementes Na igreja Sementes da Fé Sara, eu sou vocal Valdo, toco violão e voz às vezes Deixa eu conhecer as outras meninas Seu nome? Karine Letícia Seu nome? Carol Seu nome? Mara Só o nome dela de novo? Letícia Coloca o clipe aí Viu ali você tirando foto e tal Tá tirando foto de quem? Da minha família Sua família toda daqui? Quem é que usa a família? Mostra pra mim Aquela mulher que tá falando ali Que que ela é sua? Minha tia Rapaz e senhor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Louvado seja o nome do senhor, né? Nós estamos hoje aqui nesse dia maravilhoso Noite especial, né? Aonde Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo Ele se faz presente E eu creio que hoje vai ter muitas almas salvas Porque aonde Deus, ele tá? O milagre tem que acontecer O milagre, ele quer alma Ele necessita da gente pra pregar o Evangelho Pra levar a palavra dele com ousadia E eu quero agradecer a presença de vocês aqui hoje Com gratidão de coração Porque não é todo dia que nós temos um evento desse, né? Muitos estão aí por aí, pelo mundo Perdido Estão descendo a sepultura Sem conhecer Deus Então hoje é o momento de conhecer a verdade Ô pastor, a própria Bíblia diz Que se nós não falarmos, as pedras vão falar Então vamos fazer a nossa parte Vamos pra rua, vamos gritar Vamos agradecer a Deus Vamos fazer a nossa parte falando o quanto Deus é maravilhoso Exato, exatamente Se nós não pregamos a palavra, quem vai pregar? As pedras vão se mover? Não Ele quer usar a tua vida, a minha vida A vida da minha esposa E todos que aqui estão, né? Eu sou o pastor Beto E nós somos contrabaixistas da banda Sou Isaac e toco guitarra Tá vendo? Cada um na sua Cada um na sua colocação Volta de novo Vem de todo mundo lá Fabião, vem de todo mundo Isso Aí vem até aqui Fazer esse evento hoje aqui O Papai do Senhor abençoando sem chuva O povo poder ouvir Poder escutar a palavra de Deus É muito bacana, né? Nossa, é muito bom E o principal é sentir a presença de Deus E passar pras pessoas As pessoas adorando Sentir a presença de Deus Assim, o avivamento Quando você passa algo de Deus Quando Deus te usa pra falar alguma coisa É algo maravilhoso Acho que todo cantor gospel Todo adorador Gosta de sentir a presença de Deus Quando tá Que né? À vez não é a gente que tá É Deus que tá ministrando Sobre o nosso coração Sobre a nossa vida E isso é maravilhoso A gente tá aí com esses integrantes aí Que tão todo mundo jovens, né? E tamo trazendo as pessoas também Pro ministério E tamo aí felizes Contentes com a banda aí Então, pastor Gilmar Pra gente finalizar aqui com a sua parte Queria que você olhasse agora pra câmera E fizesse uma oração Pra quem tá em casa agora Amém Senhor Deus Eu oro nesse momento, Pai Pelas pessoas que se encontram, Senhor Ao redor, Senhor Dessa igreja Aonde, Pai O som desse microfone Está chegando, Pai Que a alma seja cansada, Pai Para o teu reino E venha, Senhor Se converter Diante da tua presença, Pai Que nessa noite, Pai Através desse louvor Que do hogar do Senhor Seja liberto Grossestuta Seja salva Para a honra e a glória Do teu nome, Senhor Em nome de Jesus Amém Amém A paz do Senhor Conhecido Que venha sempre participar Dos nossos efeitos Tudo bem? Tudo E aí, já dançou? Vai dançar? Vou cantar de novo agora De novo? Aham Depois deles é você? Vai, nós de novo Tá certo então Ah, aqui é pra buscar a Deus Enquanto é tempo, né É isso aí Mandar um abraço pra todo mundo Todo mundo da minha família É isso Aí pessoal, beleza É, nós com Jesus no barco Tudo bem Com Jesus no barco é tudo bem Vai cantar de novo? Vou Show de bola Toca aqui Aê Agora fala uma coisa pra mim Você que é evangélico Tem muita gente que tá assistindo A gente em casa Que acha que ser evangélico é chato Não é, né É muito legal É muito legal mesmo Deus é muito poderoso Lembrando falar também Que quem quiser vir no ministério Quem não tiver ministério Igreja Quem estiver afastado Quiser vir pro ministério Semente da fé Quem fica aqui na avenida Avenida Trinandia Dois Santos Junto com a Cruzec Muzoquian Quem quiser tá vindo pro ministério Quiser tá aí com a gente Adorando A igreja pode estar de braços abertos Pra recolher quem estiver precisando aí De uma ajuda Quem estiver com problema pessoal Financeiro Só vir aí pra gente tá orando Pra gente tá abençoando É a igreja Semidade de Deus Semente da fé aí Quem precisar aí Tiver no Guarujá E tiver precisando de uma ajuda espiritual Só vir na igreja aí Que a gente vai tá dando a força aí Programa Putz Grila Vai pro intervalo e Volta já Volta já Volta já Putz Grila Volta já